Boa noite a todos. 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 Boa noite. Boa noite a todos. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. 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 Os irmãos sabem, mas qual é o risco até de explosão ali? Entrou um carro ali, está lá pegando fogo até agora. Pelo menos é o vídeo que estão recebendo do Zé. Continuando em discussão o projeto do vereador. Não havendo quem queria discutir, eu coloquei em votação, eu vou colher o voto nominalmente, como é de costume, como voto nobre vereador de Gordes Cimento. Pela aprovação. Como voto nobre vereador Roberto Saúde. Pela aprovação. Como voto nobre vereador Antônio Rezende. Aprovado. Como voto nobre vereador Diogo Prado. Pela aprovação. Como voto nobre vereador Emanu Lapa. Pela aprovação. Como voto nobre vereador Elton Lopes. Pela aprovação. Como voto nobre vereador Guilherme. Pela aprovação. Como voto nobre vereador Nelco da Kombi. Pela aprovação. Como voto nobre vereador Preto do Ipsé. Aprovando. Como voto nobre vereador Pedro Henrique. Aprovando. Como voto nobre vereador Edilson Casas. Aprovando. Como voto nobre vereador Josias Detran. Pela aprovação. o projeto foi aprovado por unanimidade requerimento número 447 barra 2017 do vereador Antônio Gabriel Noroto Rezende que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Paulo Henrique Saraiva Câmara, governador do estado de Pernambuco e ao excelentíssimo senhor doutor Antônio de Pádua Vieira Cavalcante secretário de estado de defesa social de Pernambuco proposição no sentido de que os mesmos autorizem e providenciem toda a estrutura necessária para a criação e instalação de duas delegacias especializadas uma da mulher e outra de homicídios no município de Carpina sendo de extrema relevância para a segurança pública desta municipalidade e região requerimento número 448 barra 2017 do vereador Antônio Gabriel Noroto Rezende que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva prefeito do Carpina e a excelentíssima doutora Jaidete Ferreira secretária municipal de infraestrutura proposição no sentido de que os mesmos providenciem com urgência a reposição das lâmpadas dos postes e o mais e o mais que for necessário em termos de iluminação pública no loteamento novo muro conhecido como condomínio novo do muro bairro novo Carpina o senhor está com a palavra para justificar seu requerimento nobre vereador obrigado presidente obrigado aos irmãos e a plenária da câmara caro presidente Carpina tem passado por momentos muito difíceis Carpina tem passado por momentos muito difíceis em relação a segurança pública né essa semana mesmo eu recebi uma ligação de um senhor ali na rua do motel Vênus que é a rua uma das ruas principais ali perto da UPA que está em construção perto do Bom Tempo é que a esposa dele foi estuprada né então está ali no bairro novo as câmeras do Bom Tempo parece que pegou o rapaz na moto uma moto broz escura rapaz moreno de tatuagem e já é a segunda terceira vítima ali no bairro novo em relação a estupro fora esse do palhação e temos mais uma história de uma menina na mista que foi carregada para dentro de um carro então faz necessário uma atenção especial a mulher né mulher vítima mulher que precisa de um atendimento especial de uma delegacia especial no Recife tem uma especializada da mulher que atende a mulher nos casos de agressões Maria da Pen estupro né pessoas treinadas para esse tipo de situação e que não cause constrangimento aquela dor que aquela mulher está sentindo naquele momento de um espancamento ou de um estupro em relação ao homicídio nove em cada dez homicídios né é por causa da droga no início quando comecei a atuar como delegado aqui era mais o foco do Santo Antônio no bairro novo né com a quadrilha de pesão e companhia então esse homicídio está voltando a assolar o nosso município novamente com a droga né chega o informe em Lusato que em Florestinha tem um tal de Júnior Maçarico aonde há uma compra muito grande de drogas em Florestinha né segundo informações até pessoas públicas indo lá comprar droga não sei mas é preciso que tenha essa essa preocupação em relação a essas delegacias né pra que se combata o homicídio e a mulher porque a mulher principalmente está sendo vítima de muitos estupros é Carpina não pode ser a capital do estupro na Mata Norte e a droga está causando muitos homicídios e precisamos também de uma delegacia de homicídios a resenha mas isso é um sonho né não Goiânia tem menos habitantes daqui tem delegacia homicídio tem delegacia da mulher tem seccional tem batalhão tem tudo pra você imaginar lá e aqui temos 20 mil habitantes a mais que são 100 mil habitantes nada contra a Goiânia antes que distorça estão certo lá o parlamentar lá tá certo o prefeito tá certo tá lutando né pelo município dele eu acredito que podemos dar as mãos e também trazer pra capital da Mata Norte que é Carpina e servindo de bujo até pra toda Mata Norte essas duas delegacias esse é o requerimento né 447 em relação ao 448 né requerer a senhora Jaidete Ferreira secretária municipal de infraestrutura que repõe a lâmpada dos postes do condomínio novo do muro porque o condomínio novo do muro porque esse final de semana não sei se os irmãos sabem até Neko tem uma residência lá mas a casa do promotor de justiça doutor Rivaldo foi objeto de assalto né é uma chácara muito grande muito bem guardada levaram dois carros barbarizaram o condomínio alojaram segundo informes né a família no banheiro houve agressões houve saqueamento da casa então assim um dos motivos que tornam a criminalidade numa forma de expansão também a falta de iluminação que é uma coisa que nós podemos ajudar né eu acredito que quem já é Neko ali como também mora ali vê que é muito escuro pra voltar à noite cheio de mato ao derredor e está sendo objeto de muitos assaltos ali novo do muro se não estão respeitando nem a casa do promotor imagina a casa de nós né que não somos promotores e nem juízes então eu peço aos irmãos também que aprovam esse requerimento né porque o condomínio novo do muro teve um assalto repito na casa de um promotor de justiça muito atuante aqui foi o doutor Rivaldo né e tem que dar um freio nessa bandidagem vamos começar com a iluminação até a implantação se Deus quiser do vídeo monitoramento que já foi aprovado está esperando só a canetada do prefeito muito obrigado aos irmãos agradeço coloquei em discussão os requerimentos do novo vereador Antônio Rezende com a palavra o novo vereador Diogo Prado boa noite senhor presidente mesa diretora todos vereadores que compõem esse plenário todos que nos acompanham eu gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer um registro mais uma vez do caos que estamos vivendo na nossa cidade com relação a essa questão da iluminação pública essa semana ontem e hoje na verdade eu tive a oportunidade de conversar já com três moradores que pedem socorro né fora tantos outros que vem interagindo pelas redes sociais nos abordando nas ruas né que vem realmente pedindo socorro para que haja uma solução urgente para essa questão da iluminação pública recentemente eu fui lá nas Três Marias ali logo depois da da fábrica da Mauricé aonde eu fui atender um chamado né de uma cidadã moradora lá do local aonde ela relata os problemas que eles estão convivendo lá numa única pracinha que tem lá nesse local né tem três postos apagados e aí a gente às vezes não se dá conta né do quanto impacta a vida das pessoas um local escuro né sem iluminação adequada eles quando pedem o medicamento não conseguem a entrega do medicamento lá no local deles porque o índice de assalto é muito grande porque nenhum motoqueiro quer ir lá deixar o medicamento se é tem uma atividade que vai voltar tarde da noite tem que rever essa atividade porque não dá nem pra estudar nem pra trabalhar tarde da noite porque há certeza de assalto por conta da questão da escuridão se vai fazer uma atividade física à noite também não pode por conta da escuridão então é muito é muito impacto que está tendo essas pessoas por conta da ineficiência da prefeitura no trato dessa questão da iluminação pública eu tive em contato com a secretária Jaidete recentemente aonde ela apresentou o caminhão que tinha chegado pra ser colocado a serviço da iluminação pública e nesse contato eu pedi à secretária uma força pra que algumas demandas que a gente está encaminhando que sejam atendidas com celeridade ela se colocou à disposição não posso deixar de registrar isso e por conta disso eu formulei os ofícios pra pedir atendimento com urgência se espera o que eu quero hoje é fazer o clamor que a população está fazendo para mim eu estou repassando para a prefeitura que essas demandas sejam atendidas com urgência não se trata de uma simples questão estética de ter um local iluminado se trata de uma condição de vida que essas pessoas precisam de ter garantindo o seu horário de vir garantindo o seu acesso a uma faculdade uma aula à noite um acesso a um socorro a um medicamento e tudo isso está sendo impactado por conta desse problema da iluminação pública então eu quero aproveitar a sessão de hoje para mais uma vez fazer um registro da necessidade de se avançar nessa questão da iluminação pública do município porque do jeito que está eu temo que daqui a 5, 6 anos ainda não se consiga atender nem 30% da demanda que tem hoje de troca de poste de reator o que quer que seja para ser feito para que essa iluminação ela venha a funcionar da forma que a gente espera continua em discussão o requerimento com a palavra o novo vereador Elton Lopes posteriormente a nova vereadora Manu Lopes boa noite vossa excelência o presidente primeiro secretário segundo secretário vereadores e vereadoras senhoras e senhores aproveitar também saudar a Marilda em nome de toda a rede feminina de combate ao câncer aqui representada e dizer da da satisfação do primeiro requerimento apresentado pelo novo vereador Antônio Rezende que trata dessa preocupação com a segurança pública nós estamos vivendo num cenário de guerra no estado brasileiro é a verdade Carpina não está fora estamos vivendo situações de extrema violência e quando vossa excelência coloca esse requerimento mais uma vez reforçando a vinda dessas delegacias para Carpina e aí quando se trata também da questão da mulher que a população maior de Carpina é feminina precisa de uma atenção especial a gente eu parabenizo pela iniciativa e da importância desse requerimento dessa delegacia e das demais necessárias que precisaria vir para Carpina uma cidade polo que praticamente aqui atende todos os municípios vizinhos precisaria de fato de uma estrutura melhor para dar uma assistência porque a mesma hoje praticamente é ineficiente para a demanda que a gente tem é mais específica com relação à iluminação pública eu queria ressaltar eu não acredito que a gente tenha essa demanda de tempo que coloca vossa excelência vereador Diogo Prado com relação a essa questão da iluminação pública uma coisa importante que eu quero também aproveitar para salientar foi a iniciativa de otimizar os recursos públicos nós tínhamos inicialmente aqui temos ainda esse grito pela iluminação pública como assim eu estive na Senzala tive a oportunidade de caminhar com a população da Senzala inclusive Mandu foi colocada lá também pela população que foi chamada também e ali a gente fez um levantamento da demanda dos postos para que pudesse a gente apresentar na Secretaria de Obra para que a equipe que foi capacitada preparada para esse trabalho e a utilização do próprio veículo para que pudesse ser feito serviço lá mas eu queria dizer que nós avançamos em Carpina quando a gente tem propriedade de um veículo que assume nesse papel em vez de estar alocando o carro gastando maiores quantidades de recursos otimiza o recurso comprando o veículo para poder garantir aí vai depender do manuseio e da manutenção que deverá ser feita com responsabilidade com certeza então foi um avanço para a gente para mim foi o presente do dia 11 com relação a Carpina foi a compra desse veículo que vai trazer para a gente talvez não a celeridade do serviço porque a demanda ainda é grande mas vai adiantar tenho certeza disso acompanhei alguns momentos o funcionamento desse veículo junto com os profissionais e requisitei também esse serviço para a senzala com relação a iluminação pública que eu tive caminhando que não é também essa situação que eu esperava é uma situação que precisa ser feita é mas há uma iluminação funcionando na senzala mas tem situações lá que precisa ser visto porque tem situações que foi bem colocado com relação a ausência da iluminação pública com vossa excelência também pelo pelo novo vereador também com relação a insegurança claro que provoca insegurança sem sombra de dúvida é necessário é a gente precisa avançar sim nesse sentido mas com certeza os nossos os trabalhos irão ser adiantados com certeza eu acredito e não a duração desse prazo de tempo que vossa excelência coloca com relação ao terceiro requerimento segundo foram dois né então nessa motivação pode contar com meu apoio com relação a aprovação de dois requerimentos por favor vereadora a senhora está com a palavra boa noite mesa diretora presidente todos os vereadores povo carpinense é importante refrisar que nessa questão da iluminação esses dois requerimentos eles vêm muito casados porque a gente falar em segurança se falar em iluminação um se reporta ao outro é necessário que nós entendamos entendemos eu sei que a preocupação do vereador Elton também já me reportei a senzala assim como alguns bairros na senzala não fui pessoalmente pedir para o pessoal que trabalha comigo pelo momento ao qual venho passando com a situação de saúde do meu pai mas mesmo assim a gente não deixa de estalar e de estar vivenciando as dificuldades da população falar de iluminação pública é falar de segurança porque a marginalidade ela se encobre do fator escuridão para praticar os seus crimes e é onde as maiores vítimas são as mulheres são os jovens são os cidadãos que estão indo e vindo do seu estudo de sua escola do seu trabalho nessa questão da iluminação onde ela tem sido uma sempre batida nessa casa nas ruas nas redes sociais onde é que nós estejamos é preciso que se crie um calendário aí dizem não, o calendário já há mas ele não está em plena execução é preciso que se otimizar adquirimos um patrimônio que bom mas esse patrimônio ele precisa ser otimizado e Carpina precisa a gestão precisa entender que há prioridades para serem sanadas onde iluminação pública é uma delas na hora que nós priorizarmos a iluminação de nossa cidade o nosso povo terá segurança para estar caminhando nas ruas para estar numa praça na frente de sua casa a gente está cansado de passar por avenidas inteiras avenidas principais e elas estão às escuras mas não deixa de ter lá uma escola um cursinho um comércio uma lanchonete um banco de praça onde o povo carpinense deveria estar ocupando e não está por falta dessa iluminação então devido também a essas duas motivações assim como o vereador Elton falou tem todo o meu apoio dos requerimentos continuo em discussão com a palavra o novo vereador Djalma da Celpe boa noite presidente boa noite primeiro segundo secretário boa noite vereadores boa noite senhoras e senhores primeiro do que tudo quero pedir desculpa pelo meu atraso que eu estava no Recife mas esse problema da iluminação pública eu quero falar para os novos vereadores que não é só da prefeitura o atraso da prefeitura eu descobri a semana passada que a Celpe está fazendo vários serviços trocando a fiação que a gente chama fiação nua para o cabo multiplexado e a própria Celpe está deixando as lâmpadas desligadas porque não tem os conectores vampiro que atende essa fiação que se chama sim são seis meses a Celpe vem trocando não faz seis meses não faz anos que ela vem trocando esse cabo e está acontecendo isso eu não estou protegendo aqui o prefeito não eu apenas estou colocando a culpa também na Celpe hoje eu estive na Celpe pela manhã e falei com o enxerfe sobre isso o que está acontecendo ele disse não temos conector para colocar na fiação de cabo de 75mm cabo de 35mm cabo de 50mm para um fio 1,5mm não é problema nosso não é problema de vocês eletricidade é com vocês e vocês tem que dar boa qualidade de iluminação pública a nossa cidade eu não estou protegendo aqui o prefeito apenas a Celpe está falhando sobre isso está certo no bairro novo trocaram a semana passada meio mundo de fio estava lá meio mundo de lâmpada apagada não estava queimada não sexta-feira eles colocaram mais ou menos umas 25 a 30 lâmpadas está certo para acender quer dizer as lâmpadas não estavam queimadas só estavam os fios todos desligados é culpa da Celpe por isso eu estou dizendo assim não estou protegendo só o prefeito e estou culpando a Celpe sobre isso obrigado vereador o senhor me concede uma parte seja a vontade presidente serei breve vereador Djalma eu fico muito preocupado com essa informação porque ela exige de nós uma ação imediata com relação a isso porque o que a gente não pode é entender que a responsabilidade é da Celpe que a Celpe não tem esse conector e que vai ficar por isso mesmo e pronto ou de certo modo a prefeitura achar que agora a situação está mais favorável à prefeitura porque a responsabilidade não é só dela então eu acredito que a gente precisa ir na condição do vereador a partir de amanhã já tomar uma ação para cobrar da Celpe que ela compre esse conector que ela faça essa ligação porque o que a gente não pode é admitir que a Celpe vá lá faça o serviço de substituição da fiação apague deixe apagados os postos e que fique por isso mesmo então vamos acionar o Ministério Público jurídico da Prefeitura para poder cobrar providências da Celpe para que essa eles deram algum prazo alguma sinalização de que isso seria resolvido eles disseram que a falha está sendo deles mas já está tendo a tomada de providência está certo sobre esses conectores pronto porque o que a gente precisa na verdade é ter compromisso com o prazo para que esse problema que já é grave não se agrave ainda mais na cidade continua em discussão o requerimento com a palavra o novo variador Antônio Rezende ele justificou o seu requerimento agora ele quer discutir uma palavra só para mais de final nessa situação aí da jovem estuprada com o marido e o funcionário do TRT que está locou a residência do promotor e que foi objeto de assalto eu tomei a liberdade em nome dos vereadores de colocar essa casa à disposição só a título de ilustração para depois dizer não, mas como é que a gente pode ter feito eu me senti assim tão preocupado com a situação que está ocorrendo que disse que mesmo que ele chegasse aqui por exemplo eu poderia contar com nós todos né e eu espero que com a aprovação desse requerimento dos dois tenha feito por bem colocar esta casa à disposição das vítimas tanto do estupro quanto do assalto lá a casa do promotor que está residindo esse funcionário do TRT e que levaram dois carros mobília dinheiro joias enfim foi um carnaval lá então só para arrebatar peço a aprovação dos pares e agradeço já desde logo eu coloquei em votação o requerimento de número quatrocentos e quarenta e sete quem for favorável permaneça sentado quem for contrário manifesta levantando-se requerimento aprovado por unanimidade coloquei em votação o requerimento de número quatro quatro oito quem for favorável permaneça sentado quem for contrário manifesta levantando-se também aprovado por unanimidade requerimento quatro quatro nove barra dois mil e dezessete de autoria do vereador Cosme Alves da Silva que requer que seja oficiado o excelente o seu Manoel Severino da Silva prefeito do Carpina proposição no sentido que eu mesmo providencie a pavimentação da rua Marcos Antônio de Mota bairro Santa Cruz nesta cidade requerimento número quatro cento e cinquenta barra dois mil e dezessete do vereador Cosme Alves da Silva que requer que seja oficiado o excelente do seu Manoel Severino da Silva prefeito do Carpina proposição no sentido que eu mesmo providencie a pavimentação da rua Severino Alves da Silva bairro Santa Cruz neste município requerimento quatro cinco um barra dois mil e dezessete do vereador Cosme Alves da Silva que requer que seja oficiado o excelente do seu Manoel Severino da Silva prefeito do Carpina proposição no sentido que eu mesmo providencia a pavimentação da nona travessa Cisenando Carneiro Leão bairro Santa Cruz Carpina PE o senhor está com a palavra nobre vereador para justificar seus requerimentos boa noite presidente primeiro secretário segundo secretário os nobres vereadores e todos que estão aqui presentes é um prazer poder estar mais uma vez aqui poder compartilhar com os nobres vereadores e poder colocar nosso requerimento que a população o cidadão cobra nosso né e é dever e de lei e de direito a gente poder responder para a população o nosso trabalho aqui na Câmara do Dr. Murilo Silva né e realmente onde eu vejo é esse loteamento de Santana que a gente conhece muito para o loteamento de Santana que é loteamento de Santa Cruz onde pequenas ruas pequenas ruas com 100 metros outras com 120 metros e a gente vê a dificuldade que é de transitar naquela rua principalmente que tem rua que não tem nem como entrar automóvel naquela rua para poder fazer é um trânsito para poder socorrer alguma pessoa até para as pessoas até de moto que ali perto da da Frango Dourado tem umas duas ruas também que é com uma dificuldade enorme de transitar e eu venho cobrando isso aí já foi primeiro já tinha colocado na primeira sessões no começo da gestão e realmente a gente não conseguiu atender a demanda aí junto com o prefeito mas acredito que agora meio de outubro ou novembro aí acredito que o prefeito já deve estar aí executando várias obras dentro de Carpina eu gostaria que ele com a secretária de obra doutora Jaidet observasse aquelas ruas que é ruas pequenas ruas com cento e poucos metros que o morador crama eles vêm reclamando muito porque às vezes são abandonados mesmo isso é lembrado nas épocas de política e também cobrar aí que os nossos parceiros nossos amigos que a gente esteja unido aí para a gente poder trazer uma melhoria para o nosso município para a nossa cidade de Carpina muito obrigado eu coloquei em discussão o requerimento do novo vereador Nicol do Cimento não havendo quem queira discutir eu coloquei em votação quem for favorável eu estou colocando em votação de número 449 quem for favorável permaneça sentado quem for contrário manifesto levantando-se requerimento aprovado por unanimidade coloquei em votação de número 450 quem for favorável permaneça sentado quem for contrário manifesto levantando-se também aprovado por unanimidade por último de número 451 coloquei em votação quem for favorável permaneça sentado quem for contrário manifesto levantando-se requerimento também aprovado por unanimidade agora tem algum requerimento aqui da vereadora da Paz ela me ligou nesse instante que está com um parente cirurgiado no hospital de Santa Mária e ela foi para lá e não está chegando a tempo portanto o requerimento dela vai ficar para a próxima com a presença dela para que ela possa justificar seu requerimento requerimento 455 barra 2017 do vereador Josias José Marques Pessoa que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva prefeito do Carpina proposição no sentido que eu mesmo providencie a construção de abrigos para os taxistas e legalização de pontos para os mesmos requerimento 456 barra 2017 de autoria do vereador Josias José Marques Pessoa que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva prefeito do Carpina proposição no sentido de que eu mesmo providencie o calçamento e saneamento da rua Antônio José dos Prazeres no bairro Santa Cruz 2 requerimento 457 barra 2017 do vereador José José Marques Pessoa que requer que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva prefeito do Carpina proposição no sentido que eu mesmo providencie o calçamento e saneamento da rua Antônio José dos Santos no bairro São José o senhor está com a palavra para justificar seu requerimento do vereador boa noite senhor presidente boa noite segundo secretários novos vereadores boa noite meus amigos e minhas amigas muito boa noite pessoal esse requerimento falando sobre os abrigos de Carpina os abrigos dos taxistas já solicitei no primeiro período primeiro semestre perdão e até agora não tive nenhuma informação mas sabemos que os taxistas de Carpina já falei sobre isso uma vez hora sol hora chuva eles ficam sofrendo não tem abrigo fitzes homens os pais de família que ficam sofrendo ali então eu estou aqui solicitando ao prefeito que possa fazer abrigo para esses taxistas inclusive até são pessoas que já têm uma vida difícil porque hoje para manter uma praça na cidade é muito difícil porque as taxas são caríssimas os impostos são muito altos então é necessário que eles também tenham condições de ter a necessidade de ter o abrigo para que ele possa ter mais um conforto então eu peço aos novos vereadores que analisem bem esse requerimento e o requerimento 456 e o 457 que se refere ao calçamento da rua que nós sabemos muito bem comentar a situação em Carpina que realmente não é fácil morar em rua que realmente não é calçada há um transtorno muito grande para a população para os moradores dessas ruas eu solicito que seja calça dessas ruas então eu peço aos novos vereadores que observem bem esse requerimento e analisem obrigado pela oportunidade eu coloco em discussão o requerimento do nobre vereador Jair com a palavra o nobre vereador Guilherme boa noite senhor presidente primeiro e segundo secretário nobres colegas senhoras e senhores senhor presidente antes de tudo gostaria de registrar e parabenizar o novo formato do pequeno expediente que está sempre nos trazendo entrevistas relevantes com o nosso amigo Eli Elson e Carlos Peruca senhor presidente referente ao requerimento 455 que fala sobre abrigos para os taxistas nós vemos a necessidade de como foi colocado realmente a estrutura aonde vai colocar esses taxistas esses abrigos porque hoje percebemos que está um pouco desorganizado os locais onde eles vão ficar não tem realmente nós não sabemos aonde fica o ponto diretamente que as vezes os taxistas ficam espalhados e isso é um benefício tanto para a população que vai saber realmente aonde podem encontrar os taxis então há necessidade desses pontos nós vemos por exemplo em Limoeiro vezes outra passo por Limoeiro e vemos lá os pontos de táxi tudo bem organizado até dos mototaxistas com o símbolo da cidade tudo bem organizado então há necessidade também que seja colocado em Carpina muito obrigado continua em discussão os requerimentos não havendo quem queira discutir eu coloco em votação de número 455 quem for favorável permaneça sentado quem for contrário manifesta levantando-se requerimento aprovado por unanimidade coloco em votação de número 456 quem for favorável permaneça sentado quem for contrário manifesta levantando-se também aprovado por unanimidade por último 457 quem for favorável permaneça sentado quem for contrário manifesta levantando-se requerimento também aprovado por unanimidade requerimento 458 barra 2017 do vereador Diogo Freitas Araújo do Prado que requer que seja oficiado excelente senhor Manuel Severino da Silva prefeito do Carpina proposição no sentido que eu mesmo adote medidas administrativas para apurar responsabilidades pelo caso registrado na unidade mista onde uma jovem foi submetida a ponto CRU por falta de anestesia na unidade de saúde requerimento 459 barra 2017 eu gostaria de propor uma alteração eu vi que o requerimento de número 459 ele está contemplado em parte pelo requerimento apresentado pelo vereador Guilherme eu já pedi para retirar ele eu já retirei deixa eu então propor só o seguinte que eu gostaria de apresentar um requerimento verbal então tiraria o 459 e a gente mantém o 458 460 e eu apresento um verbal no final da sessão o senhor pode deixar também até os três e fazer esse verbal prossega secretário requerimento 459 barra 2017 do vereador Diogo Freitas Araújo do Prado e requer que seja oficiado o excelente o senhor Manuel Severino da Silva prefeito Carpina por proporção no sentido que eu mesmo adoto providências em atenção à saúde dos animais promovendo ações de castração de cães e gatos e uma campanha de vacinação de prevenção a sinomose requerimento 460 barra 2017 de autoria do vereador Diogo Freitas Araújo do Prado que requer que seja oficiado o excelente o senhor Manuel Severino o senhor Severino Ferreira de Sousa presidente desta casa legiferante proposição no sentido que eu mesmo firme convênio com o CIEE Centro de Integração Empresa Escolar para instituir o programa de estágio nesta casa legislativa o senhor está com a palavra para justificação e requerimento na perda senhores eu através do número do requerimento número 458 estou alertando aqui todos nós fazendo um registro mais uma vez da minha indignação e cobrando que seja tomado providências administrativas através de uma sindicância para apurar responsabilidades pelo fato que foi registrado na semana passada se não me engano aonde uma jovem ela foi atendida na unidade mista tinha acabado de ela era gestante acabou de ter o filho e ela precisou de receber alguns pontos e aí faltava anestesia na unidade de saúde do município e essa jovem ela foi submetida a ponto cru porque não tinha anestesia na unidade de saúde eu não conheço a jovem mas eu tenho relatos aí de pessoas que conhecem que foi a primeira vez que essa jovem teve filho me parece que esse atendimento foi totalmente desastroso ainda tinha o restante do procedimento para fazer fizeram lá no improviso aplicaram lá o ponto sem anestesia e essa jovem não poderia ser diferente ela está traumatizada por essa experiência do primeiro par isso é uma demonstração clara da irresponsabilidade da gestão municipal no trato da questão da saúde pública como é que a gente pode dizer a uma jovem dessa de que isso é normal quando ela assistiu na noite anterior talvez uma queima de fogos que custou aí setenta e tantos mil reais para o município aonde o município está gastando dinheiro porque está gastando dinheiro agora da forma errada da forma equivocada deixando o atendimento da saúde a desejar nós não podemos deixar passar esse caso sem apurar responsabilidades como uma como uma ação nossa para que outras jovens não sejam atendidas dessa forma desastrosa que foi feita imagine só o que é uma unidade de saúde não ter anestesia para poder realizar um atendimento seja uma gestante a um idoso a uma criança isso é um absurdo nós não podemos deixar esse fato passado despercebido e por conta disso eu estou apresentando através desse requerimento de número 458 que seja aberto uma sindicância que essa casa legislativa acompanhe os desdobramentos disso e para que a gente tenha certeza de que isso não passe de um caso isolado para que realmente a gente tenha segurança de que o cidadão da nossa cidade vai ter um serviço de melhor qualidade do que está tendo hoje na saúde do nosso município através do requerimento de número 459 senhores eu alerto também a uma necessidade que a gente já vem colocando aqui nessa casa em outros momentos que é de atenção aos animais da nossa cidade a gente vê uma falta de política pública voltada para o controle de natalidade desses animais a gente vê que um cachorro ele solto nas ruas uma cadela no cio ela pode ter ali 6, 7, 8 10 filhotes e quantos filhotes ela não consegue reproduzir ao longo de um ano a gente vê na nossa cidade um número alarmante de cachorros e gatos que vivem espalhados aí pela cidade a gente não pode deixar de registrar que além cuidar dos animais além de ser uma ação de humanidade porque ali tem um ser vivo que precisa de ser assistido porque aquele ser vivo sente calor sente dor sente frio sente os maus tratos que existem na rua se ele for atropelado ele vai sofrer pelo acidente que foi provocado então a gente precisa de ter esse olhar voltado para os animais e a gente também não pode deixar de reconhecer que é uma questão de saúde pública porque o animal que está na rua hoje solto ele pode contrair uma doença ele pode infectar não só os outros animais como o cidadão que está passando ali na rua então a gente pede através desse requerimento faz esse alerta para que a gestão tenha uma política mais eficiente voltada para a atenção aos animais e nesse mesmo requerimento eu também peço que seja providenciado urgentemente vacina de prevenção a uma doença muito séria que é a sinomose que inclusive vem provocando uma epidemia aqui na nossa cidade essa semana eu estive conversando com pessoas que militam que se dedicam realmente a cuidar dos animais e foi um alerta que foi passado por essas pessoas do problema que está hoje essa epidemia aqui na nossa cidade e a rede pública do município não dispõe dessa vacina para prevenir essa doença essa doença minha gente maltrata muito o animal essa doença quando contraída ela vai atrofiando toda a musculatura os ossos do animal e ele vai definhando até ele vir a óbito então nós não podemos de jeito nenhum deixar de implantar urgente no município uma ação que venha apresentar uma resposta imediata no combate a essa doença tão séria e que vem atingindo os nossos animais e por último o requerimento número 460 a gente pede aí uma proposição à mesa diretora ao presidente dessa casa para que essa casa legislativa que ela seja pioneira aqui no poder público municipal onde a gente possa estar firmando um convênio com a empresa com o centro de integração de empresa escola que é uma instituição não governamental que funciona como facilitadora para a prática do estágio o CEE pode ser e a gente está sugerindo que seja uma ferramenta para que a partir de um convênio com essa casa legislativa a gente possa dar oportunidade a jovens principalmente do ensino público no nosso município para que eles possam iniciar uma vivência profissional aqui nessa casa legislativa aprendendo valores importantes para a sua vida profissional como a disciplina a relação em equipe o conhecimento que se amplia através da prática de estágio para que a gente possa implantar essa política social aqui no nosso município mas que certamente a gente vai estar também dando contribuições para que mais na frente esse jovem ele seja inserido no mercado de trabalho com bagagem com conhecimento com experiência necessária para que ele se desenvolva na sua vida profissional então o requerimento número 460 ele faz esse pedido para que a gente implante esse programa aqui nessa casa legislativa seu presidente o requerimento verbal faça agora já em sequência faça agora pronto e o por último requerimento eu gostaria de chamar e aí poderia até ser um requerimento coletivo aqui de todos nós para que a gente possa reiterar a solicitação já feita em atenção ao trabalho feito pela rede feminina de combate ao câncer nós já aprovamos por unanimidade aqui nessa casa a doação de um terreno para que a rede tenha a sua sede construída e para que eles consigam ter melhores condições para desenvolver esse trabalho tão importante e tão sério que é desenvolvido aqui no nosso município infelizmente passado meses aí não houve nenhuma sinalização para a rede qual o terreno que vai ser doado não houve nenhuma sinalização de que foi iniciado nenhum estudo para identificar esse terreno e aí logicamente como não poderia ser diferente o pessoal que dirige representado pela senhora Marilda que está aqui nos acompanhando hoje tem essa expectativa tem essa necessidade de ter esse retorno então a gente traz novamente essa discussão aqui para essa casa para que todos nós vereadores possamos apresentar esse requerimento coletivo para acelerar esse passo é importante registrar que todo dia a rede tem obrigações com as famílias com as cidadãs que são assistidas pelo trabalho que eles desenvolvem todo dia tem uma demanda de alimentação de pagamento de conta de energia de pagamento de aluguel então isso é uma necessidade diária que não pode esperar meses até que seja apontada uma solução é importante também dizer que esse trabalho que a rede está fazendo uma organização não governamental sem fins lucrativos está fazendo um trabalho que seria para o serviço público porque a partir do momento que a gente tem uma instituição que está prestando um serviço de atenção à saúde e à população está desafogando o município de realizar esse atendimento que é obrigação do Estado então por que não dar esse apoio a essa instituição por que não acelerar esse processo para que essa instituição tenha condições de manter esse atendimento e ampliar esse atendimento porque com certeza a demanda existe e que precisa de ser correspondida então vem aqui esse alerta gostaria realmente de mais celeridade da prefeitura com esse retorno e vamos continuar assim acompanhando e insistindo para que essa resposta venha o mais rápido possível e que esse pleito seja atendido porque o mérito é justo e a gente não abre mão disso muito obrigado a todos eu coloquei em discussão com a palavra o novo vereador Nicó de Simenta e posteriormente o vereador Emanuele novo presidente primeiro secretário segundo secretário novo vereador todos estão aqui presentes parabenizar também o nobre Diogo Prado por esse requerimento essa visão que realmente Marilda o seu esposo os demais que estão aqui é um clamor muito grande só sabe quem passa realmente essa semana é um filho de um pastor nosso também pastor Larri chegou a falecer também com problema de câncer essa semana também a rede do combate ao câncer atendeu um pedido do novo vereador Nicó de Simento como um trabalho social onde uma jovem com 22 anos 23 anos ela muito preocupada com os nódulos no seio e ela já estava perdendo as esperanças porque realmente hoje a gente sabe que a crise é muito grande e realmente ela não tinha 5 mil reais nem 10 mil reais para ela poder tirar um nódulo que também não é correto que eu recomendo também não fazer essas loucuras que muitas vezes as pessoas acham que um médico não estou desmerecendo nem um médico nem falando dos profissionais que tem por aí mas quando você fala de nódulo quando você fala de uma superstição assim câncer qualquer coisa é uma preocupação enorme e realmente lá na rede do combate ao câncer da nossa amiga Marilda que é presidente onde eu pedi que ela passasse lá para falar com Marilda porque Marilda tem mais autonomia mais autoridade de falar sobre o câncer porque ela está de dentro ali com muitas pessoas que passam por esse tratamento e realmente graças a Deus a dona Marilda atendeu essa pessoa ficou muito grata hoje já foi para ontem já foi para Recife através de dona Marilda com a carta explicando a situação que ela fosse atendida naquele hospital e aonde vai fazer por exemplo o tratamento vai fazer os exames porque eu perdi uma vizinha minha há um ano quase dois anos porque ela foi fazer tirar um nódulo no médico particular e realmente quando o médico tirou o nódulo tirou o nódulo mas você sabe que é muito complicado você tirar um nódulo e você não ter diagnosticado que é um câncer maligno benigno e realmente com seis meses ela se alastrou e ela perdeu o seio e daí a pouco teve que ir para o hospital do câncer realmente ela teve que recorrer ao hospital do câncer e realmente ela chegou a falecer e foi muito triste e realmente a rede do combate ao câncer em Carpina eu acredito que todos nós cidadãos comerciantes amigos parceiros independente de bandeira partidária que lá não tem política não lá é gesto humano muitas pessoas fazendo trabalho social gente voluntária está faltando voluntário para lá poder estar trabalhando junto para poder vender aquelas peças que são doadas e também dão suporte àquelas pessoas e realmente gente eu vejo muitos cantores aí muitos artistas e ela abraça essa causa e realmente a gente só não vê Carpina abraçar essa causa de gestão em gestão vai passando e a gente não vê abraçar essa causa ela não está pedindo nada de mais não a única coisa que ela está pedindo e não é para ela não que graças a Deus eu conheço a Ana Marilda eu conheço o Vladimir pessoas mais de 17 anos que eu conheço graças a Deus tem sua casa tem seus filhos bem criados o que eles podem fazer fez mas eles estão cramando é para um espaço para poder ser atendido que não é só atendido para o bazar não é onde vai ter como se fosse uma policlínica onde vai fazer os exames adequados e eu acredito que o cramão é muito grande só sabe quem passa um familiar um amigo ou um parente mas eu acredito que está na hora dos nove vereadores aqui se o Niki e o Diogo falou coletivamente e falar com o gestor porque eu vejo tantas doações aqui em Carpina de terrenos que tem valores muito altos e às vezes não faz nem o serviço que a Ana Marilda faz e realmente está na hora da gente se unir falar com o gestor falar com a secretária de saúde e ela vê essa situação porque eu digo de coração eu gostaria muito de poder ajudar a Ana Marilda lá no projeto dela com outras condições mas não adianta eu chegar lá e prometer uma coisa que eu não vou cumprir porque o município tem obrigação tem obrigação de ajudar porque ali está deixando de ir lá na secretaria de saúde incomodar para pegar um carro para ir para Recife etc tem muitas coisas e eu acredito Diogo que os nove vereadores aqui todos eles têm esse sentimento ela não está pedindo nada de mais não só um terreno que seja liberado para poder começar a fazer as construções eu acredito Ana Marilda mais uma vez você está de parabéns pela sua luta que você vem fazendo pela sua equipe e espero que o gestor tome providência porque se não tomar a única coisa que a gente tem que fazer é todo mundo se unir e ir para a rua eu tenho certeza que tem 100 mil habitantes se fizer uma campanha pedindo um real a cada residência com certeza você vai conseguir esse dinheiro e com certeza se a gente não conseguir esse projeto seu a gente vai com um projeto dentro da Câmara do Dr. Murilo Silva vamos se unir com os 17 vereadores vamos fazer um projeto para a gente conseguir esse terreno para você está certo? não para você para a rede do combate ao câncer muito obrigado a senhora está com a balada na vereadora para discutir o requerimento obrigada presidente quatro requerimentos de grande relevância para o município de Carpina principalmente Diogo todos eles não dá para dizer de tamanha prioridade e emergência mas é uma questão de humanização é falar desse requerimento 458 onde trata desse ponto que essa jovem levou a sangue frio e isso para mim é uma violência é um assinte também a mulher hoje a mulher que está sendo mencionada está sendo representada pela rede feminina pelos requerimentos apresentados dos vereadores e a gente tem que dizer isso e é preciso também relembrar que é inadmissível que nós não tenhamos dentro ainda da unidade mista um bloco cirúrgico a tal ponto de ter carpinenses está parindo carpinenses como a gente costuma dizer nossos carpinenses estão nascendo em outras cidades se não for o hospital das clínicas através da mão de doutor Aldo Mota a gente não teria carpinense aqui já faz alguns anos algumas gestões que os carpinenses estão sendo de limoeiro de nazaré de paudalho e quando acontece algo desse tipo não tem um socorro à população não aconteceu quando o Diogo me relatou esse fato e também a gente ouviu pelas rádios é eu não fiquei surpresa porque naquela mesma semana eu tinha recebido três denúncias referentes também a isso inclusive de uma grávida que estava com perda de líquido amniótico e chegou na unidade mista e simplesmente foi encaminhada para outro hospital mandou ir para outro município sequer o médico chegou a tocar a gente umas duas semanas atrás eu entrei numa discussão discussão eu digo de debate de ideias nas redes sociais onde falava algumas pessoas que carpina hoje tinha três médicos três médicos diariamente na unidade mista adianta ter médicos e não ter instrumentos para os médicos trabalharem não ter estímulo não ter condições o médico por si só ele não é operador de milagres a gente sabe que no nosso país o estado a saúde é um fato emergencial mas a gente sabe que a nossa cidade precisa de prioridades já é a segunda vez que eu cito esse nome aqui nessa casa é preciso priorizar eu acho que saúde é prioridade né outro requerimento que inclusive eu ressurjo aqui Diogo nessa questão dos animais é a lei 13.426 agora de 2017 sancionada em março ela traz uma política de controle de natalidade de cães e gatos através de um programa de esterilização permanente desses animais onde inclusive dá prioridade aos animais que estão em comunidades e em casas de baixa renda então nós temos uma lei que já coberta também essa solicitação né não vou me adentrar o requerimento porque ele já foi muito bem esplanado aqui na casa mas é preciso que também tenhamos esse olhar em relação ao requerimento que fala dos estagiários eu só tenho a lhe parabenizar e dizer que se essa casa se tiver condições presidente de adotar vai ser um grande ganho para a nossa juventude para os nossos universitários tanto porque eles vão estar aqui não só exercendo atividade mas aprendendo no seu dia a dia como se funciona uma casa das leis como é que se trata como é que se vê o que é que se fala sobre o poder legislativo de sua cidade falar na rede feminina do combate ao câncer Nicol eu me reporto algumas palavras hoje não lhe criticam de forma alguma tanto porque elas foram brilhantes mas eu acredito que hoje a rede feminina do combate ao câncer a luta dela não é só e apenas pelo terreno vai além porque daqui que elas vão esperar esse terreno talvez elas fechem as portas porque não tem como se manter inclusive eles estão com a campanha que eu tenho acompanhado e tenho falado com o André Luiz sobre a campanha que eles estão do carnê que a partir de 10 reais a pessoa se torna uma associada e paga mês a mês a partir de 10 reais então eu acredito também a gente teve uma discussão em relação a debate com o vereador irmão Roberto onde quando ele trouxe para casa a questão da rede feminina a gente discutiu naquele momento com ele para se colocar na loa deste ano que vai estar em vigor agora para que se coloque a subvenção para a rede feminina do combate ao câncer ele se lembra desse debate e já chegou a hora dessa casa a encaminhar porque a gente já fez a aprovação aqui da lei da diretriz orçamentárias a loa ela vai começar a ser tramitada então é preciso que a rede feminina do combate ao câncer ela seja priorizada na questão da subvenção se é esse o caminho para que ela seja atendida Marilda então esse caminho ela está sendo estudada analisada nessa casa porém eu entendo que eles precisam de algo de fato e agora quando se fala vereador Diogo quando se fala vereador Nicol em requerimento coletivo me desculpem mas quantos requerimentos coletivos saíram daqui e não foram escutados nem foram atendidos requerimentos coletivos por si só para essa gestão ela não faz diferença então não é mais uma questão de requerimento pela segunda vez eu vou citar é uma questão de cidadania é uma questão de humanidade é uma questão de saúde e é uma questão de que se eu não posso nem fazer com que minhas mulheres da minha cidade parem com dignidade na minha cidade pelo menos é condição para a rede feminina fazer um trabalho digno aqui encerro minhas palavras presidente muito obrigado continuem a discussão com a palavra o novo vereador Mano Luiz Ferreira o popular NECO da CUMB excelente senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhoras quem é presente nesta casa esse trabalho de levar o pessoal para o estado do câncer eu comecei a fazer esse trabalho em 93 eu passei 24 anos fazendo esse trabalho e eu conheço da história desse pessoal que vai para o estado do câncer na época eu comecei o pessoal não conhecia muito de ir para o Recife porque não tinha intimidade de ir para o estado do câncer e eu comecei levando uma pessoa que estava com câncer aqui em Carpina e eu comecei levando essa pessoa e depois foi aparecendo mais gente doutora Carminha na época caminhava o pessoal para o estado do câncer e mandava me procurar para eu levar e eu conheço muito bem esse trabalho é um trabalho muito sério é um trabalho que tem do gestor tem de olhar com bons olhos porque é um serviço muito difícil é um trabalho muito difícil eu conheci a Marida andando no meu andar até mais voltaram lá no Austrália andou comigo mais de oito anos viajando comigo e eu sei a história do trabalho dela é um trabalho muito sério hoje do Carpina também tem um bazar aqui no bairro do Cajá também tem de chamar essa pessoa também que tem esse bazar também que ajuda o povo para se unir todo mundo junto para ajudar esse pessoal que tem câncer que é um trabalho sério e eu fiz esse trabalho muitos anos e eu conheço a história desse povo são sofridos são pessoal que merecem o prefeito doar um terreno e a gente fazer o melhor para atender esse povo que são um povo sofrido e eu estou aqui para ajudar o que eu puder ajudar eu vou estar aqui para ajudar a Marida a fazer esse trabalho com um trabalho sério é um trabalho que eu conheço esse trabalho há 24 anos não é 24 dias quem viajou comigo para Recife conhece a minha história eu saí de Marugada levando o povo a estar do câncer e sabe o trabalho a dificuldade eu conheço as dificuldades quando o marido me procurou na minha casa para fazer um trabalho voluntário no hospital eu disse eu estou à sua disposição pode vir terça quarta e quinta e viajou comigo mais de oito anos ela sabe que eu conheço a história desse povo sofrido e eu voto favora esse requerimento boa noite senhor presidente primeiro e segundo secretário nobres colegas senhoras e senhores vereador Diogo quatro requerimentos que o senhor colocou aqui que vossa excelência colocou excelente requerimento já foi bem discutido vossa excelência vereadora Manu Lapa Nicó o Neco da Kombi gostaria rapidamente de me ater ao requerimento 459 que fala sobre a castração e a vacinação pois coloquei um requerimento semelhante e retirei porque o do senhor já tinha colocado primeiro a necessidade que temos aqui em Carpina realmente de diminuir essa população de animais nas ruas porque como o senhor bem falou traz também risco tanto a eles como a população trazendo doenças vai infectar realmente uma boa parte desses animais então a necessidade da castração para diminuir o número de animais e a vacinação para que nós possamos combater realmente essas doenças que esses animais que estão na rua já sofrem tanto sem nenhum cuidado quero também lembrar ao secretário eu acredito de meio ambiente o Mozart ele que faz pode fazer também esse trabalho cobrar diretamente a ele que faça ações realmente voltadas a esses animais não só a cães e gatos mas também vemos em nossa cidade alguns cavalos alguns animais soltos na rua então há necessidade de termos um cuidado nesse tratamento desses animais na rua só isso senhor presidente muito obrigado boa noite senhor presidente primeiro e segundo secretário senhores vereadores vereadoras povo da minha terra quero saudar também a secretária Milka e a sua equipe dona Marilda e a sua equipe a base fundamental de tudo eu estava analisando é o terreno o terreno para que seja viabilizado o mais rápido possível meu caro amigo Diogo Prado o prefeito é uma pessoa sensível e eu creio que a partir não desse ano mas o ano de 2018 haverá espaço para encontrar um local específico para fazer essa doação a rede de combate ao câncer senhor presidente o prefeito é uma pessoa que é dada a ajudar aqueles que precisam reconheço que realmente a dificuldade é muito grande na saúde na educação mas estamos fazendo o melhor possível para que Carpina cresça mas cresça em todos os sentidos estão aqui pessoas que conhecem o trabalho do prefeito Manoel Botafogo o trabalho da secretária Jaidet da secretária Milka a sua equipe uma equipe que trabalha de manhã de tarde à noite o seu patrocínio a secretária de educação a secretária de saúde minha amiga Jacilene a demanda é muito grande eu creio que as coisas vão se encaixar no seu devido tempo Carpina é uma cidade que cresce todo momento está em desenvolvimento meu caro amigo Diogo Prado vossa excelência foi muito foi muito salutar nos seus requerimentos especificamente no que se refere a dona Marilda do combate ao câncer e nós vamos fazer o possível dentro do nosso campo de ação podemos fazer um requerimento coletivo e levar para o nosso prefeito para que ele possa o mais rápido possível atender a demanda dessa entidade peça a Deus na minha humildade que tudo se resolva da melhor maneira possível não é fácil você sabe que a demanda não é só não é só Carpina é Limoeiro é Paudalho em outros municípios as coisas são difíceis mas estamos aos poucos se adequando e eu tenho certeza que vai ser tudo resolvido no tempo hábil muito obrigado uma boa noite senhor presidente eu me sinto contemplado na fala dos companheiros e falaria de outra oportunidade continua em discussão o requerimento com a palavra o novo variador Diogo Prado já que ele justificou o seu requerimento agora tem direito a discutir gostaria de agradecer a contribuição de todos os vereadores o apoio dado eu só gostaria também de fazer uma reflexão porque eu tenho entendimento muitas vezes de que a gente fica mais fácil de chegar a uma solução para os problemas que existem quando a gente tem a humildade de reconhecer que há algo a melhorar as coisas não estão boas o suficiente para permanecer do jeito que está então a partir do momento que a gente reflete que há algo a melhorar eu acho que a esperança de que a melhora venha ela se acende de maneira mais clara eu as vezes percebo muito nos posicionamentos da gestão das pessoas que fazem a gestão em alguns debates aqui dessa casa em outros momentos mesmo aonde a gente tem uma tendência muito mais voltada para reconhecer o que andou o que andou realmente e que de fato tem que andar mesmo porque estamos há nove meses de gestão usando dinheiro público alimentando uma máquina pública que é mantida com dinheiro do cidadão então em nove meses de gestão nós temos que ter resultado sim mas as vezes eu observo muito o olhar voltado para o que andou e não olhar voltado para o que precisa andar ou para o que não está andando da forma que deveria e aí as vezes eu sou o chato da história não por exercer uma situação aqui de oposição à gestão do prefeito mas de ser aquele que vai estar alertando de que há algo a melhorar de que por exemplo a gente não pode estar aqui achando que a saúde do nosso município está boa porque não está porque até pouco tempo a gente estava pedindo aqui providências para a reativação do SAMU porque até pouco tempo a gente está denunciando aqui a máquina de raio-x está quebrada mas está melhorando a excelência porque está melhorando porque até pouco tempo né a gente teve o caso de uma cidadã que foi submetida a ponto cru porque não tinha anestesia na unidade de saúde porque essa semana passada uma pessoa muito próxima a mim estava na unidade mista e compartilhou a revolta de uma cidadã que estava sendo examinada e aí o médico disse que ela podia tirar a roupa para ser examinada só que o médico não se atentou que tinha dois funcionários da CELP fazendo um trabalho dentro da unidade de saúde no ambiente que o médico disse para ela ficar despido é para fazer o exame então há uma falta de atenção com o cidadão que está sendo atendido na unidade de saúde hoje no nosso município que não é só unidade mista nas outras também a gente tem relatos então a gente precisa de reconhecer que não está bom isso não vai anular o que já andou não mas isso é um ponto de partida para a gente buscar melhores para a gente buscar soluções para os problemas que existem hoje e que não adianta tapar o sol com a peneira está ruim e que precisa de melhorar eu queria só fazer um registro com relação ao requerimento número 459 que trata da questão de castração dos animais e queria até citar como exemplo uma iniciativa adotada por outros municípios municípios de igual porte de carpina de menor de maior porte de carpina onde foi adotado uma unidade de castração móvel que é o castramóvel é um ônibus que ele é adaptado a um consultóriozinho que é apto aquele consultório ali a realizar procedimentos de castração de animais então imagine só se ao invés da prefeitura está gastando dinheiro com fogos dinheiro com atrações que vem aqui canta uma hora vai embora e deixa leva o dinheiro do município ao invés do município está gastando um milhão e duzentos mil de locação de veículos que ao término dessa locação não vai deixar um veículo aqui de lembrança no nosso município se houvesse um investimento para uma unidade de castração dessa o nosso morador do bairro novo não precisava de se deslocar até aqui juntar dinheiro para uma clínica particular para poder vir aqui ter essa ação de castração do animal dele do gato do cachorro dele porque o ônibus poderia ir até lá o ônibus poderia ir até a Aparecida o ônibus poderia ir até o Ipicep em todos os bairros da nossa cidade então a gente tem alertado muito a forma que se tem gasto dinheiro público no município o que se tem gasto hoje não resolve os problemas do município a médio e longo prazo são recursos que são gastos hoje e que vai embora e de que depois não vai deixar nenhum benefício à cidade então a gente faz esse alerta para que a gestão pense em soluções que resolvam o problema da cidade que deixem o benefício para a cidade para beneficiar os carpinenses e não aquele que vem de fora pega o benefício leva e traz e leva consigo o nosso dinheiro e a nossa condição de servir a população e dizer mais uma vez fazendo um último comentário sobre o requerimento apresentado reapresentado porque o primeiro como foi bem lembrado pela vereadora Mano Lapa foi apresentado pelo vereador Roberto o irmão Roberto que teve essa iniciativa no primeiro semestre de apresentar esse requerimento em atenção à rede feminina e que agora nós estamos aqui novamente discutindo em função do não atendimento dessa demanda no primeiro semestre legislativo eu gostaria de fazer um comentário do seguinte eu acredito sinceramente que quando se quer fazer se faz isso se faz de uma forma rápida a gente tem terrenos aqui no município que são de propriedade do município que já poderia ter uma área responsável aqui do município que poderia ter uma área de engenharia ligada a obra ligada a patrimônio do município não sei que fosse já iniciado esse estudo para colocar opções para a doação desse terreno porque a gente levar seis, sete meses oito meses dez meses um ano para uma iniciativa dessa onde a gente já tem exemplos aí de que quando se quer fazer se faz então o que a gente vem alertar é isso aí eu não não acho realmente que faltou condição faltou até hoje priorizar ou ter interesse ou de uma iniciativa maior para que esse problema fosse resolvido então fica aqui mais uma vez o nosso apelo para que essa demanda seja tratada com brevidade com a mesma brevidade que a gestão trata para os assuntos de interesse da gestão então que isso seja incluído essa demanda seja incluída na pauta de interesses da gestão para que a gente tenha ainda esse ano esse terreno doado a essa instituição que passará aqui por essa casa essa doação mas sem dúvida nenhuma pela clara demonstração que todos os vereadores estão dando aqui de apoio a rede feminina de combate ao câncer eu tenho certeza absoluta que aqui ele não vai nem esquentar na nossa bancada a gente aprova logo e encaminha para beneficiar aqueles que estão esperando esse retorno da gestão do município obrigado antes de eu colocar em votação eu gostaria de falar do requerimento 460 e dizer que breve se eu tenho a resposta no vereador vamos ver a legalidade e as condições da câmara para que a gente possa lhe dar a resposta com precisão e o 458 eu gostaria de pedir eu sei que qualquer um vereador pode fazer isso mas a gente a secretária como é de finança e orçamento a comissão de finança de saúde poderia trazer uma resposta para a gente disso se juntava os três dois três ou até mais veria dois ver isso porque fica chato a gente tem que verificar essa situação do ponto porque a gente sabe que os hospitais do interior eles não estão com condições de ter todo aparato médico é assim para ter aí um bloco cirúrgico tem que ter cirurgião tem que ter cardiologista tem que ter anestesista tem que ter outros o pediatra quer dizer a gente não vê as condições a curto prazo mas se não tem condição se isso aconteceu nesse caso não tem condições manda para outro canto porque dói menos né aí eu gostaria que vocês trouxessem uma resposta aqui para essa casa né eu gostaria e queria resistar a presença do novo colega hoje professor mais ex-vereador já disse aí em todo canto que o senhor foi um grande vereador professor Rogério na última gestão e eu digo isso sem medo de errar o senhor e tantos outros como tem aqui tantos grandes vereadores né nesse momento amanhã com certeza eu vou entrar em contato com a secretária Jacilene saber realmente o que aconteceu certo ou com a diretora do hospital diretora seria até melhor porque o senhor já vai até pronto também daria a resposta aos senhores bom vamos colocar o requerimento em votação eu coloco em votação o requerimento de número 458 quem for favorar permaneça sentado quem for contrário manifesto levantando-nos requerimento aprovado por unanimidade coloquei em votação o requerimento 459 quem for favor permaneça sentado quem for contrário manifesto levantando-nos também aprovado por unanimidade coloco em votação de número 460 quem for favor permaneça sentado quem for contrário manifesto levantando-nos requerimento 460 aprovado por unanimidade por último o requerimento verbal que trata do terreno para a ONG que cuida de pessoas com câncer coloco em votação quem for favor permaneça sentado quem for contrário manifesto levantando-nos também aprovado por unanimidade requerimento 461 barra 2017 da vereadora Emanuela Rosa Araújo Pinto Lapa e requer que seja oficiado excelente o senhor Emanuel Severino da Silva prefeito do Carpina proposição no sentido de que o poder executivo encaminhe para esta casa legislativa listando os bens do município que são tombados como patrimônio requerimento 462 de autoria da vereadora Emanuela Rosa Araújo Pinto Lapa que requer que seja oficiado excelente o senhor Emanuel Severino da Silva prefeito do Carpina proposição no sentido de que o poder executivo encaminhe informações acerca da quantidade de médicos que atendem no município com seus horários e unidades respectivamente requerimento 463 de autoria da vereadora Emanuela Rosa Araújo Pinto Lapa que requer que seja oficiado excelente o senhor Emanuel Severino da Silva prefeito do Carpina proposição no sentido que o poder executivo encaminhe informações concernentes ao fato de nas festas de emancipação do ano vigente os artistas locais não foram contemplados conforme determinação da lei municipal 1510 de 4 de julho de 2013 a nova vereadora da oportunidade de explicar seus requerimentos obrigada em relação ao dos tombamentos o requerimento 461 a gente sabe que Carpina é dona de uma história invejável riquíssima repleta de contos e causas de grandes artistas de monumentos de lindos prédios antigos e suas fachadas ricas de literária de riqueza literária que fala da sua história de poetas de poesias de poetisas a gente sabe Carpina tem monumentos e aí inclusive árvores que já foram tombadas em gestões passadas pelo seu contexto histórico pela sua riqueza né então é necessário que desde da destruição do desabamento né desabamento não desculpem da destruição que houve do matadouro é preciso repensar nossa história e é preciso repensar os nossos contextos para que gerações futuras tenham acesso a esse acervo essa semana inclusive escutei a entrevista do vereador Diogo Prado em um emissor foi semana passada a qual se reportava uma denúncia feita pelo descaso que há no museu onde também já foi pauta nessa casa pelo vereador Guilherme onde já foi amplamente discutida e debatida e agora os ratos estão acabando com o patrimônio histórico que lá existe é preciso que possamos repensar tudo isso e se o tombamento nos protege até da própria gestão é necessário que haja o tombamento dos nossos patrimônios históricos porque daqui a pouco nobres vereadores e cidadãos carpinenses nós não vamos ter nenhum patrimônio histórico na nossa cidade nós não vemos a história da nossa cidade ser narrada nem nas próprias escolas municipais é preciso também aproveitando a oportunidade da vereadora não quem sabe eu esteja aqui falando do futuro mas da secretária Milka que traga um projeto onde fale onde ensine no ensino fundamental sobre a escola sobre a história de nossa cidade a história política onde seja obrigatório o hino de nossa cidade a história dos nossos brasões onde seja onde seja eu estava com problema de saúde com o pai e o público não pode se manifestar mas eu estava plenamente participando e ativamente nem sempre nós precisamos estar nos eventos para sabermos eu estou falando de um projeto eu estou falando de uma lei onde se institua a obrigatoriedade de gerações a gerações e não o mérito de uma gestão porque eu não vejo mérito algum na semana ou num evento fazer algo isso tem que ser permanente tem que ser plantado isso tem que ser enraizado e que seja feito um projeto onde de fato isso passe de gerações a gerações porque não adianta só no mês de setembro estar se vendo um mês cívico na nossa cidade é preciso que isso passe de mês a mês de ano a ano de evento a evento em todos os contos e todos os fatos é preciso repensar e se para isso é necessário que se haja um ato administrativo que se chama o tombamento da nossa história que ela seja feita não estou aqui senhoras professoras que hoje trabalham de mão dadas com a gestão tirando a dignidade nem a responsabilidade nem a competência de ninguém eu estou aqui fazendo uma crítica positiva para que o município venha a crescer a nossa população fazendo um papel com muita responsabilidade e competência também igualmente a vocês se assim o fizeram parabéns mas eu falo de uma lei instituir uma caderneta instituir um projeto onde de fato ela saia de geração a geração onde se amanhã vocês lá não estiverem que existam outros profissionais que a executem eu estou falando de algo que tenha longevidade então eu peço que essa casa emita para o poder executivo esse meu clamor e que o poder executivo possa mandar já a lista dos patrimônios que temos porque o que me deixa triste é saber que nessa casa foi aprovado um projeto de lei um projeto uma lei onde fala que é a lei dos símbolos onde determina as nossas cores e determina o nosso brasão a nossa história como símbolo maior nessa cidade e na semana cívica eu vi faixas e faixas que até hoje está pendurada com um leão que não está lá no nosso regimento interno nem na nossa lei orgânica como nosso símbolo ele é símbolo histórico mas o que nos representa é o nosso brasão que conta a nossa história e até nisso uma lei aprovada nesta casa ela foi desrespeitada então é preciso repensar no que se fala do requerimento 462 eu peço existe aqui no município uma lei municipal que a gente vira e mexe e vê algumas escalas sendo fixadas que é a lei municipal 1432 de 2010 onde ele determina a obrigatoriedade nas unidades de saúde do município fixarem diariamente a escala de plantão com os nomes dos médicos e suas especialidades a gente vê isso ora uma vez na unidade mista mas também os nossos postos de saúde não tem essa previsibilidade em todas tanto porque nos postos de saúde ainda faltam médicos na maioria deles então o que eu venho requerer como eu falei que a gente entrou em um debate onde várias pessoas que trabalham na gestão citaram que existia médicos nos postos de saúde na unidade mista eu hoje venho requerer a secretária de saúde que ela me emita para que assim eu possa fazer exposição nesta casa em redes e também quando eu fizer as visitações possa emitir onde é que estão esses médicos suas especialidades seus horários de plantões e quais são os postos de saúde que eles estão alocados o outro requerimento 467 se eu não me engano 463 463 agora há pouco a gente acabou de ter aqui um debate sobre a questão da semana cívica no nosso município onde com shows foi gasto 135 mil reais que não deu quase ninguém o pátio estava vazio mas gastou 135 mil reais mas nessa casa houve o clamor de artistas aos quais a lei municipal 1510 de 2013 não foi contemplada os 20% dos artistas e se a gente for para a lei se nós formos para a lei ele está aqui muito claro as agremiações blocos troças maracatus escolas de samba faxés orquestras eita desculpa eu estou aqui com a Di aqui vai entrar o Di uma tua desculpa eu achei que tinha sido posto a lei está aqui fica determinado nas festas tradicionais do município de Carpina como festas de Santo Reis semana pré-carnavalesca carnaval festa de padroeiro São José festividades juninas como Santo Antônio São João e São Pedro e emancipação política do município que for realizada com dinheiro público do município onde está lá o portal dinheiro recurso público obrigatoriamente seja destinado no mínimo 20% do valor total do custo de cada festividade aos artistas locais cadastrados no município coisa que não houve então é preciso que seja remetido para essa casa informações porque é complicado as leis municipais elas não estão sendo obedecidas e regidas aí é complicado a gente poder dar de fato a população que de fato é da população estamos fazendo aqui o nosso trabalho porque somos a voz deles e é assim que a gente trabalha muito obrigado coloque em discussão o requerimento da vereadora digo o fato com a oportunidade senhores eu gostaria de manifestar apoio aos requerimentos da vereadora Mano Lapa mas antes eu quero fazer um comentário bem breve até porque eu ia externar a minha felicidade da presença da secretária Vilca se não me engano é a primeira secretária que comparece aqui talvez é uma sessão toda esse ano e junto com sua equipe eu acho isso muito positivo porque encurta esse espaço que nos separa muitas vezes na rotina do dia a dia eu não acredito que de tudo que se falha aqui seja de situação ou de oposição não se pode extrair ideias boas críticas positivas no intuito de melhorar o funcionamento da máquina pública que é o que a gente espera aqui nessas sessões mas eu também não posso deixar de demonstrar a minha insatisfação com a manifestação das pessoas que estavam aqui em um ato de alertar de mostrar o trabalho que está sendo feito mas que isso não é permitido pelo regimento interno da casa nós já tivemos sessões inclusive interrompidas aqui nessa casa por conta desse fato de manifestação do público presente então eu não posso deixar de registrar a minha insatisfação com essa situação que interrompeu a fala da vereadora Mano Lapo agora dizer mais uma vez que toda a gestão é muito bem vinda nessa casa que as portas estão abertas o meu gabinete está aberto é pequenininho mas dá para receber todo mundo que queira vir aqui para mostrar suas ações mostrar as suas ideias até porque eu acho que é o que a gente mais reclama aqui nessa casa é isso é que as informações do que acontece na prefeitura não chega até nós seja através de ofício de requerimento ou de retorno mesmo da própria equipe então me coloco muito à disposição agora durante as sessões a gente tem que preservar a nossa liberdade de poder falar aqui nesse plenário com relação aos requerimentos apresentados pela vereadora Mano Lapa eu acho que muito nem tem o que se discutir vereadora porque a gente está falando de cumprimento de lei então quando a gente fala de cumprimento de lei a gente não tem que tolerar uma margem de cumprir ou não cumprir ora existe uma lei instituída no município que obriga que essa escala de trabalho seja fixada na frente da unidade de saúde e isso não está sendo feito tem que ser cumprido é o nosso dever aqui garantir o cumprimento das leis então se não está sendo cumprido cabe a nós fiscalizar cobrar e exigir que isso seja feito o percentual a ser aplicado em atrações locais em todas as festas bancadas por dinheiro público tem que ser preservado 20% quanto a isso não há o que se discutir está previsto em lei se não está sendo cumprido ou se está sendo cumprido e a informação não chegou ou não é passada de maneira clara que seja cumprido e aí eu gostaria até de dar uma sugestão secretário porque há uma lei também que obriga o detalhamento desses custos em local público e isso a gente percebe que vem sendo feito no São João que foi feito agora agora que a gente possa demonstrar ali o que foi investido em atração local porque aí qualquer vereador no meio da rua mesmo ele já verifica ali tem 20% do total está resolvido está tudo certo só que a gente não vê a publicidade que deveria ser dada seja através da publicação do extrato do diário oficial com os termos de inegibilidade para as atrações locais que a gente vê que isso não acontece por exemplo no São João seu contrato Wesley Safadão e pago 450 mil reais ao Wesley Safadão a lei exige que 90 mil reais seja contratado em atração local da nossa cidade a gente acompanha no diário oficial o extrato de inegibilidade para a contratação de Wesley Safadão está lá realmente está lá mas os 90 mil para as atrações locais não está lá publicado então o que nos leva a crer de que não foi aplicado aquele percentual então que a gente possa ajustar essas coisas na gestão que se não está sendo aplicado que seja cumprida a lei e que se está sendo aplicado que seja tornado isso público porque aí fica todo mundo na certeza de que a lei está sendo cumprida e até otimiza o nosso trabalho né vereadora porque a gente não tem porque estar aqui cobrando aquilo que está sendo cumprido então a título de sugestão vai essa ideia aí para ser ajustado mas eu concordo plenamente vereadora com os três requerimentos aprovados apresentados e motivo pelo qual eu voto favorável a todos eles os três continuem discussão e requerimentos da nova vereadora não havendo quem queira discutir eu coloquei em votação o de número 461 461 quem for favorável permaneça sentado quem for contrário manifesto levantando-se requerimento aprovado por unanimidade coloque em votação de número 462 quem for favorável permaneça sentado quem for contrário manifesto levantando-se também aprovado por unanimidade por último 463 eu coloquei em votação quem for favorável permaneça sentado quem for contrário manifesto levantando-se requerimento também aprovado por unanimidade requerimento 464 de autoria do vereador Manuel Luiz Ferreira que requer que seja oficiado excelente o senhor Manuel Severino da Silva prefeito do Carpim na proposição no sentido de que eu mesmo providencia a complementação do calçamento da rua Gonçalves Guerra no bairro do Cajá o senhor está com a palavra nobre vereador para justificar seu requerimento excelente senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhoras que estão presentes nesta casa esse requerimento presidente é um requerimento que já foi apresentado várias vezes nesta casa que é na rua Gonçalves Guerra ali fizeram um calçamento e deixaram uns 30 40 metros de calçamento sem estar feito ali e quando chega nessa época a situação é difícil muito buraco e o povo reclama muito e eu acho que é um não dá nem dos 50 metros de calçamento eu acho que é muito importante ser feito aquele pedacinho de calçamento para ficar melhor para aquele povo que mora naquela área ali que é no bairro do Cajá é uma rua muito movimentada e eu tomo em requerimento peço que os colegas votem favoráveis para a gente fazer aquele calçamento para melhorar a vida daquele povo que mora naquele pedacinho de rua ali muito obrigado coloquei em discussão o requerimento do novo vereador não havendo o que ele discutiu coloquei em votação quem for favorável permaneça sentado quem for contrário manifesta levantando-se requerimento aprovado por unanimidade requerimento quatro meia cinco barra dois mil dezessete de já uma César Ferreira vereador com assento nesta casa legiferante pelo partido republicano progressista PRP é que a mesa que consultado o plenário na forma regimental seja oficiado excelente o senhor Manuel Severino da Silva prefeito do Carpina proposição no sentido que o mesmo providencie o calçamento e saneamento da rua José Jaime Coutinho Dias localizada no bairro novo sala das sessões da câmara municipal do Carpina em dezenove de setembro de dois mil dezessete requerimento quatro meia meia de autoria do vereador Djalma César Ferreira que requer que seja oficiado excelente o senhor Manuel Severino da Silva prefeito do Carpina proposição no sentido que o mesmo providencie o calçamento e saneamento da rua José Jaime Vicente Pereira filho localizada no bairro novo o senhor está com a palavra para justificar seu requerimento nobre vereador senhor presidente primeiro e segundo secretário senhores vereadores vereadoras a todos o povo que está aqui esses dois requerimentos ele está sendo reapresentado ele está sendo reapresentado essas duas ruas rua Gonçalves guerra e a rua José Jaime Coutinho Dias a gente está reapresentando porque até agora não foi tomada nenhuma providência nenhum calçamento nem passaram a máquina nem colocaram o pissarro está lá maior maior destroço lá por isso a gente está pedindo por gentileza que o prefeito ou a secretária de obra tome as devidas providências por isso está sendo colocado esses dois requerimentos mais uma vez muito obrigado eu coloquei em discussão o requerimento do nobre vereador Djalma da Selpe com a palavra o nobre vereador Roberto mais uma vez senhor presidente primeiro e segundo secretário senhor vereador vereadoras eu quero parabenizar o vereador Djalma da Selpe por essa nobre iniciativa na rua José Jaime Vicente Pereira Filho e na rua José Jaime Coutinho Dias ali no Barro Novo realmente a situação é complicada difícil mas o prefeito está trabalhando justamente com a secretária de AIDET e as coisas vão melhorar eu tenho certeza que daqui pra frente as coisas vão tomar outro rumo nós estamos com o carro aí para estar fazendo o serviço de iluminação já estão localizados ali no bairro do Cajá já atendeu o pessoal de Florestinha e eu creio que aos poucos as coisas vão se encaixando meu caro amigo Djalma conto com o meu apoio com o meu voto e eu tenho certeza que você é uma pessoa que com essa gestão participa é um homem de bem estamos juntos certo boa noite que Deus abençoe a todos em nome de Jesus continuem em discussão os requerimentos não havendo quem queira discutir eu coloquei em votação o requerimento de número 465 quem for favorável permaneça sentado quem for contrário manifesto levantando-se requerimento aprovado por unanimidade coloquei em votação coloquei em votação de número 466 quem for favorável permaneça sentado quem for contrário manifesto levantando-se também aprovado por unanimidade requerimento requerimento 468 barra 2017 de autoria do vereador não foi retirado 468 de autoria do vereador Clodoaldo não é o vereador pediu ele chegou primeiro do que eu ele vai colocar primeiro dele depois eu em seguida eu coloco o meu verbal é concedido um requerimento verbal ao novo vereador Pedro Henrique boa noite presidente primeiro e segundo secretário demais vereadores quero agradecer ao companheiro aqui pela simplicidade aqui dentro dessa casa a gente precisa muito disso de companheirismo senhor presidente tenho dois três requerimentos verbais a apresentar são rápidos foram pedidos de moradores e um é reiterando o compromisso da gente na campanha no bairro novo um é a pavimentação da rua José Rubens da Silva a outra rua é rua José Salles e o outro requerimento é pedindo ao coronel Lamenha que se possível instalar um ponto de apoio da polícia militar na comunidade do bairro novo é uma comunidade muito grande e a gente está sentindo essa carência da proteção da polícia militar todas as noites todos os dias naquela comunidade agradecido a gente gostaria de dizer que está aceitando os três porque ele pediu e um erro da nossa secretária não entrou os três requerimentos dele mas verbal a gente não costuma aceitar três requerimentos verbal é muito para a noite dessa mas estamos aceitando porque ele tinha pedido para botar e infelizmente teve uma falha que não entrou a gente está aceitando então eu coloquei em discussão os requerimentos do nobre vereador Pedro Henrique não havendo quem queira discutir eu coloquei em votação os três porque não está numerado eu vou colocar os três em votação de uma só vez quem for favorar permaneça sentado quem for contrário manifeste levantando-se ambos os requerimentos aprovados por unanimidade requerimento verbal de autoria do vereador Clodoaldo Braz que seja consignado na ata dos trabalhos da fluente sessão voto de aplausos dirigido a excelentíssima senhora secretária Milka de educação do município juntamente com sua equipe e componentes como Demutran e entre outros colaboradores pela realização do desfile do dia 7 e dia 11 de emancipação política do nosso município vereador Danone está com a palavra para justificar seu voto de aplausos boa noite presidente boa noite novos colegas e a todos que estão aqui presentes presidente é como eu digo aqui que na hora de criticar nós temos que criticar e na hora de elogiar nós temos que elogiar então eu acho merecedor estar pedindo esse voto de aplausos para a secretária Milka e todas as suas equipes que estão aqui presentes que foram umas guerreiras entre o dia 7 e o dia 11 onde eu caminhei do bairro Santo Antônio da venda Joaquim Pitulapa até o palanque e vi a satisfação do povo presente daquela comunidade do bairro Santo Antônio por estar prestigiando e tendo o direito de prestigiar um desfile no seu bairro então eu vi eu tive a compreensão né e vi por direito de dar esse voto de aplauso a secretária Milka e a toda sua equipe que estão aí presentes que foram umas guerreiras eu coloquei em discussão o voto de aprovação nobre vereador com a palavra nobre vereador Roberto dá licença aí presidente por favor e quero parabenizar também o professor Rogério pela sua sua escola desfilou né e estava muito bonito o professor Rogério marcar sua presença aqui que é um grande amigo gente da melhor qualidade com a palavra nobre vereador Roberto mais uma vez boa noite a todos eu quero me solicitar também ao meu amigo vereador Danone nesse voto de aplauso a secretária Milka e a sua equipe pelo trabalho excepcional que fizeram no dia 7 de setembro e no dia 11 um trabalho árduo difícil mas organizado bem feito onde as pessoas vieram de outro município e parabenizavam eu como carpinense foi um dos 11 setembro mais organizado bonito que já houve nesse município eu quero parabenizar a senhora pela organização pela sua equipe uma equipe que trabalha para o povo de Carpina por esse povo humilde carente e vossa excelência tem feito um trabalho de destaque aqui em Carpina parabéns secretária Milka e a sua equipe e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus continue em discussão com a palavra o novo vereador Diogo Prado eu gostaria também de apoiar o requerimento apresentado pelo vereador Aldinho aonde ele através desse gesto dá uma contribuição para que a gente possa incentivar as ações que vem sendo feitas especificamente nesse caso pela Secretaria de Educação do município não quero dizer com isso de que concordo com tudo que está sendo feito mas como eu falei até pouco tempo a gente também não pode dizer ser injusto e dizer que está de um todo ruim eu sei que a equipe que compõe uma gestão muitas vezes leva a paulada e a crítica não nossa na rua mesmo e muitas vezes não é nenhum total responsável por aquilo ali as vezes a decisão vem até de cima para baixo as vezes a decisão de gastar 450 mil reais numa atração não vem nem da ordenadora de despesa da pasta as vezes a orientação de gastar aquele dinheiro vem de uma instância até maior mas quem leva a paulada é quem está na rua e aí todo mundo que está numa função pública e nós estamos aqui numa função pública uma secretária está numa função pública pessoas da gestão que estão à frente de equipes também estão servindo o público estão sujeitos a isso a receber críticas a ser cobrado muitas vezes de maneira injusta mas também muitas vezes de maneira injusta a gente assiste nas ruas direto diariamente um preconceito que existe em torno da classe política em torno daqueles que estão na gestão de que todo mundo não presta todo mundo é corrupto cadê o povo que não está vendo o que está acontecendo cadê aqueles vereadores que não vêem o que está acontecendo aqui e não estão fazendo nada para a cidade e aí não adianta por mais que a gente se desdobre o trabalho 24 horas a tendência é que as pessoas reconheçam que está tudo ruim mas aqui a gente tem que ter uma posição muito equilibrada e eu não tenho dúvida nenhuma de que compete a nós também vereadores está dando uma contribuição para que a equipe funcione bem para que a equipe que forma a máquina pública funcione esteja estimulada o suficiente para funcionar bem então eu não posso deixar também de concordar quando o vereador Aldinho faz a menção do evento do dia 7 do dia 11 que de fato foi um evento organizado gostei muito porque estive presente circulando nas ruas e vi realmente que foi uma festa organizada gostaria muito que essa festa fosse o retrato de toda a cidade mas naquele momento acho que pode trazer uma alegria para todos aqueles que estavam participando daquele evento então eu gostaria de dar também o meu incentivo o meu reconhecimento e a minha contribuição para toda a equipe que compõe essa secretaria na figura da secretária que compõe a pasta então professora tem o meu reconhecimento e toda a equipe também pelo trabalho que foi feito no dia 7 e no dia 11 de setembro continuem a discussão primeiro o Guilherme depois o vereador Josias depois o vereador Neck posteriormente a senhora vai ficar quase boa noite senhor presidente primeiro e segundo secretário novos colegas senhoras e senhores vereador Aldinho gostaria também de ser solidário ao senhor nesse momento de parabenizar também a secretária professora Milka foi minha professora professora de história que está fazendo um excelente trabalho aqui em Carpina e gostaria de dizer professora que estou visitando algumas escolas passei até no Eliane Carneiro o diretor lá se não me engano é Matheus Lúcio Lúcio diretor Lúcio tem feito um excelente trabalho lá alguns projetos de soletrando e alguns outros incentivos aos alunos lá está sendo feito um excelente trabalho e parabenizar também a senhora e toda a sua equipe por esse trabalho que foi feito dia 7 dia 11 realmente muito bem organizado algo que ficou muito bonito para a nossa cidade onde pessoas de outras cidades vêm prestigiar o nosso desfile e realmente foi algo bonito algo que foi feito acredito com muita boa vontade porque vemos o resultado final e quando trabalhamos com boa vontade e com realmente com respeito e amor pelo aquilo que faz acontece isso um desfile bonito organizado e muito bem feito então também quero parabenizar a toda a sua equipe e a senhora professora por tudo que tem feito e lembrar também fui aluno lá do Eliane Carneiro vou passar lá no Pio Décimo essa semana também para olhar como é que está sendo lá o trabalho da gestão muito obrigado com a palavra o novo vereador Josias do Detran vereador Aldinho também quero parabenizar essa iniciativa e dizer também que falar da secretária Milca é muito difícil pessoa competentíssima pessoa que realmente faz a diferença e eu tenho observado muito bem o trabalho que eu tenho feito em Carpino na Secretaria da Educação não só ela como também toda a sua equipe que são as pessoas que realmente dão sangue pelo trabalho certo e eu quero aqui me parabenizar professora professoras e a secretária que realmente foi um trabalho brilhantíssimo aqui no dia 7 de setembro eu estava presente e vi realmente de fato dia 11 de setembro também eu vi debaixo de chuva as professores andando parece que a gente estava disponibilizando as professoras porque a gente estava organizando o desfile está de parabéns cada uma que estão aqui realmente eu estou eu fico muito feliz pela equipe que a senhora tem viu professora viu secretária parabéns mesmo Deus abençoe a todas todas elas nobre vereador nego da combi esse requerimento esse requerimento é um requerimento muito importante da Nuno porque eu conheço a secretária Milga já do outro mandato de Manoel Botafogo a gente conhece a competência de Milga e ela tem uma equipe muito competente que fica do lado dela dando o suporte a ela eu acho que esse dia 11 ficou na história de Carpina porque os alogios do povo no outro dia e no dia 11 eu passava na rua conversando com o povo o povo dando alogiando a secretária eu acho que Milga está de parabéns e essa equipe dela também está de parabéns merece o aplauso do povo de Carpina porque foi um desfile muito bonito e eu tenho certeza que o próximo vai ser melhor ainda que eu conheça a competência de Milga e eu voto favorável o seu requerimento continuem a discussão com a palavra a nova vereadora Manu Lapa Áudio eu não quero te parabenizar não mas dizer que foi pertinente referente aos desfiles por mais professoras que eu também mais uma vez estivesse ausente no meu município porque eu acredito que toda cidade sabe do momento de saúde que a família vem passando com o meu pai porém eu costumo dizer que a ausência ela não precisa de fato subsistir ou existir coexistir para a gente ter propriedade para falar porque todo desfile eu presenciei eu estava assistindo no hospital com meu pai eu presenciando todos eles a tal ponto que próxima sessão nessa casa vai estar transcorrendo através de minha autoria um voto de aplauso ao Eliane Carneiro pela escola municipal de desfile parabenizando o professor Lúcio então como o Diogo falou aqui nós criticamos sim mas que essas críticas elas sejam refeitas com propriedades eu costumo dizer que eu vivo de crítica todos os dias se eu fosse pegar essas críticas e me imbuir para a luta estava complicado nem aqui hoje à noite eu estaria eu pego essas críticas eu as transformo em algo proativo eu quero que a gestão acerte eu estive no lugar hoje onde Milka está não como de educadora como secretária de educação uma grande pasta onde hoje a glutina que eu estou sentindo falta do professor Ed aqui também para receber esse voto de aplauso e Marconi outros dois profissionais as quais admiro assim como tantos de vocês professores que não precisaram estar nessa gestão para eu conhecer e saber da competência porque muitas dessas professoras trabalharam com minha mãe com minhas primas com minhas tias porque além de uma política além de uma família política nessa cidade de advogados eu venho de uma família de professoras que construíram a licença educacional nessa cidade professoras municipais então Aldinho eu costumo dizer que o amor é a educação ela ultrapassa as dificuldades e todas as vezes que eu procuro professora Milka e toda a sua equipe eu sou muito bem recebida nas escolas assim como elas vieram nesta casa e debateram e trouxeram informações para a gente então eu costumo dizer que se a educação ela ultrapassa tudo isso elas puderam mostrar isso no desfile assim como Eliane Carneiro com todas as dificuldades assim como tantas outras escolas pôde mostrar que é possível fazer ser proativo então dessa forma eu também vou junto com o teu requerimento continuem discussão alguma palavra do novo vereador Antônio Rezende Aldinho Danone parabéns pelo requerimento dizer a professora Milka que esse 7 de setembro esse 11 de setembro foi um dos mais bonitos que eu já vi acontecer não é porque eu sou oposição que eu também não vou reconhecer um bom trabalho só fez um excelente trabalho no dia 7 fez um excelente trabalho no dia 1 as professoras estão em parabéns a gente reconhece que houve um empenho via vocês ali embaixo da chuva e realmente nós temos que elogiar quando tem que elogiar e falar mal não tem que falar mal aí não há o que falar mal professoras deram um show uma coisa arrepiante as crianças pulando uma vibração uma energia muito grande a chuva não serviu de contratempo eu costumo todo dia 11 começar ali do Bradesco vou até o início do palco volto para o Bradesco de novo mas tive a honra de ser convidado até pelo prefeito e me senti muito à vontade não porque eu sou oposição eu não poderia subir um palanque ali eu estou como vereador representando eu não subir aquele palanque seria uma afronta não ao prefeito mas ao povo de cartilho mas infelizmente tem pessoas invejosas que não entendem isso e tem gente que ficou magoadinho porque não subiu um palanque porque não foi convidado pelo prefeito mas eu agradeço vocês pelo convite vocês estavam lá viram e nós prestigiamos e foi um evento nota 10 vocês estão de parabéns não merece só um voto de aplauso não porque o trabalho foi bem feito merece 17 votos de aplauso de todos os 17 vereadores dessa terra muito obrigado continuem a discussão com a palavra do novo vereador Pedro Henrique boa noite a todos mais uma vez quero fazer das palavras de demais colegas as minhas palavras quero parabenizar o companheiro vereador Aldinho pelo olhar sensível de ter dado esse voto de aplauso e parabenizar a secretária e sua equipe foi um belíssimo trabalho estive presente no desfile foi como o vereador disse uma energia radiante que estava sendo naquele dia Carpina teve um verdadeiro aniversário muito organizado está de parabéns toda a equipe e o vossa excelência pediu uma parte da palavra ele tem direito depois de encerrar se não vai encerrar ainda aguarde continua em discussão eu queria meto com a palavra o novo vereador de jama da selva milca eu quero parabenizar não só a professora milca como a secretária como todas as professoras todo o empenho que vocês tiveram eu estava no palco desde as duas horas da tarde até as nove da noite nós estavam certo e eu vi várias professoras para cima e para baixo eu não sei como foi que elas aguentaram porque eu fiquei ali em pé várias vezes eu sentei e não consegui ficar o tempo todo e vocês ficaram até o final do desfile eu quero parabenizar você e realmente um brilhante trabalho está certo e pode contar conosco a hora que vocês precisarem muito obrigado continua em discussão com a palavra o novo vereador Nicol de Cimento primeiramente também parabenizar nossa amiga Aldinho do Danone e também parabenizar a nossa diretora nossa secretária nossa professora Milka e todas as professoras que fizeram parte daquele dia maravilhoso né o dia 11 o dia 7 também mas a gente observou bastante que as escolas desfilaram tudo perfeitamente uma organização enorme das professoras eu vi a tia Edith a guiar ali fazendo sua parte também como o Eslovik também como o Marconi que eu estive lá logo no começo da abertura e até quase o finalzinho onde também teve presença de várias políticas né vários políticos ali também como o deputado Priscila Krause Antônio Moraes parece que também deu uma passada o prefeito também o deputado Vinícius Labanca e outras autoridades né mas foi muito bom foi um desfile calmo um desfile sossegado realmente teve muitas pessoas que vieram fazer seus investimentos trazer suas barracas vêm de outras cidades que penas que também deu uma chuvadinha né as vendas foram um pouquinho fracas mas a gente reconhece né também foi muito bom por causa que as crianças no calor ficavam muito sofridas ali mas realmente a Milka está de parabéns e também a gestão né está de parabéns também e espero que o próximo seja melhor cada vez mais né realmente a gente espera que cada vez mais que a gente se dedica a uma gestão realmente a gente está fazendo o nosso papel como cidadão como carpinense e mostrando também que a gente viu ali várias escolas que vêm de fora várias bandas da Paraíba que é muito importante que é da minha terra da minha cidade é passaram por ali e é importante a gente ver a alegria daquelas pessoas passando ali fazendo o máximo às vezes se fazia aquela bota no chão se sujava mas aquilo é uma alegria enorme e a gente vê aquele desfile e a gente fica feliz da nossa cidade acolher também essas pessoas de fora também de outras escolas como Lagoa de Taenga Lagoa do Carro Nazaré da Mata e outros demais mas está de parabéns à equipe de Milka e todos que fazem parte do seu grupo e também a gestão muito obrigado é continue em discussão o requerimento não havendo o que ele discutiu eu gostaria de pedir desculpa à Secretaria da Educação pela minha ausência foi problema pessoal mesmo eu não pude estar presente mas acompanhei pela nova Carpina FM o tempo todo todo e pelo Face da menina que eu não tenho da minha menina eu estava sempre acompanhando e está de parabéns à organização muitas escolas e com horário de dez e meia da noite é para tirar o chapéu para conseguir fazer terminando naquele horário já teve desfile aqui que eu saí de cinco horas da manhã ainda faltava três colégios para desfilar o povo vai na rua já teve em outras épocas então a gente parabeniza também toda essa secretaria merece os parabéns com certeza e para fechar o discurso é nada mais justo do que o propósito do requerimento do nosso amigo Aldinho do Danone com você irmão não presidente eu não vou depois de tanta fala desses companheiros Diogo, Manu Rezende Guilherme e todos os outros aqui eu quero só fazer um pedido à mesa em nome do senhor e sirva também para o professor Rogério e o diretor do Eliano Carneiro Lúcio né senhor Lúcio e essas guerreiras com a manhinha que eu tenho a liberdade de chamar de manhinha que é a mãe Silvinha a professora aí a esposa de Paulinho que o senhor autorize eu peço ao senhor e aos padres aos colegas que permitam um voto de aplauso que esse pessoal é amigo a Lola que eles fiquem levantem e recebam essa aplauso uma salva de pau ou da dona são merecedores uma salva de pau pode levantar a diretora é uma pedida bom Jô não havendo mais nada tratar nenhum vereador inscrito para fazer uso da tribuna nós damos por encerrado a reunião e prometendo a voltar na próxima terça-feira se Deus quiser